E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com Tube Tycoon. Tube Tycoon, vamos crescer o nosso canal galera, vamos crescer o nosso canal. Olha, meu canal agora tem 31 inscritos, eu fiz uma série que não foi lá essas coisas. Aí no quarto episódio da série eu resolvi finalizar ela, porque não tava indo muito bem. E aí eu queria começar uma nova série, mas só que eu estava cansada, não tinha condições, né? Então foi aí que a gente terminou no vídeo passado. Então hoje a gente vai gravar um novo vídeo, vamos começar uma série nova, vamos tentar conseguir mais views, mais inscritos e comentários bons, né? Porque até agora só teve comentário bosta. Mas tudo bem, deixa eu fazer esse meu celular parar de ficar falando, de ficar pitando, né? Pera aí, já resolvo já isso, pronto. Agora sim, o Twitter tá bombando galera, o Twitter tá bombando, é por isso que ele tá toda hora pitando ali, toda hora subiando. É, vocês viram a série nova? Saga Pokémon? Não? Não viu? Ah, tá perdendo cara, vai lá, vai lá ver. Vários youtubers aí participando, tá muito bacana mesmo. É uma novidade pra mim, porque eu nunca joguei Pokémon, não conheço Pokémon, vou conhecer agora jogando na série galera. Vai ser bem bacana. Ah, e também aproveita e já deixa aquele like maroto aqui pra marcar que vocês estão curtindo, tá? Porque eu vi que o vídeo passado teve uma quantidade bem significativa de views. Gostei bastante. Muito obrigada mesmo pelo apoio, tá? Então já deixa aquele like maroto aí, tá bom? E no decorrer do vídeo, faça comentários. Adoro quando vocês deixam comentários pra mim, beleza? Bom, então vamos lá, vamos parar de conversar, vamos comprar um jogo novo, né? Era isso que a gente tinha que fazer. Vamos comprar o Morio, né? É 10 dólares. Bom, já gastei, já perdi 5 dólares no vídeo passado. Não sei porquê, mas enfim. Vamos lá, vamos comprar e vamos gravar a nossa série. Então tá lá. E aí, pessoal, tudo bem? Tia Tricanária trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje o vídeo novo, um vídeo de um jogo novo chamado Morio. E eu não sei se vocês vão curtir ou não, mas enfim, vamos lá. Ó lá, tá crescendo. 20 e... Tem que passar de 40, cara. Tem que passar de 40. Não passou de 40. Mas foi bem. Foi melhor do que o primeiro vídeo do canal. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ir no primeiro? Não dá. Mas enfim, foi bem melhor do que o primeiro. O segundo deu 15 views. O terceiro 31. O quarto deu 40. Esse primeiro vídeo dessa nova série deu 37. E dois comentários. Vamos ver. Ai, meu Deus. Você usa a calculadora pra gravar? Olha o comentário. O outro, o Black Widow, diz... Este vídeo makes no sense. Não faz sentido. Esse vídeo não faz sentido. Ai, ai. Tá bom, então. Mas não vamos nos animar, não. Não vamos nos animar, não. A gente tá no começo. É assim mesmo. Mas mesmo assim, a gente conseguiu ganhar inscritos. Olha aí, ganhamos mais 9 inscritos, cara. Que beleza. Vamos gravar mais um episódio dessa série. Que essa série promete. Vamos lá. E aí, pessoal. Tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E agora, segundo episódio de Morio. Eu espero que vocês curtam. Já deixa aquele like maroto aí pra animar, pra ajudar. E não façam comentário bosta. Beleza. Vamos lá. Olha lá. Tá publicando. Vamos ver quantos views. Tá muito ruim, né? O pessoal não curtiu Morio, gente. Não. O pessoal não tá curtindo. Caracas. E ninguém fez comentário. Tá muito tenso. Eu preciso fazer mais divulgação. Não é possível. O que será que eu tenho que fazer, gente? Vamos gravar mais um. Só pra desencargo de consciência. Eu não sei se a galera não tá curtindo muito isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Bora lá gravar. Terceiro episódio de Morio. Gente, vocês não estão curtindo a série? Se vocês não curtirem, coloquem aí nos comentários. Porque a gente para. Quando vocês falarem para, é pra parar. Tá? Então, se vocês não estiverem curtindo, a gente para. Opa! Epa! Esse episódio foi melhor. Olha só quantos inscritos eu ganhei. E olha quantas visualizações, gente! Meu Deus do céu! Agora sim. Agora animou. Agora animou. Agora eu vou continuar, cara. Só que a minha energia está acabando. Será que eu consigo gravar mais um vídeo? Será que eu consigo gravar mais um vídeo com esse... Tô morrendo de sono, gente. Eu preciso dormir. Eu gravei três vídeos hoje. Editei três vídeos. A internet tá uma porcaria. Demorou um monte pra upar. Ainda consegui dois comentários ruins. Mas o terceiro episódio valeu tudo. Valeu a pena. Aí compensou os outros dois vídeos que não foram muito legais. Eu vou tentar gravar mais um. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá! Quarto episódio, galera! Olha, eu tô com sono, mas eu tô aqui, ó. Firme e forte. Gravando vídeo pra vocês. Editando. Upando. Me ferrando. Mas é porque eu gosto demais de fazer vídeos pro YouTube. Eu quero que o canal cresça. Eu quero que o canal seja top. E eu preciso da ajuda de vocês. Deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Não deu. Eu acho que todo o meu esforço não foi suficiente. Não, não foi suficiente. Meu esforço não foi suficiente. Galera, não curtiu. Vai ver, eu tô com voz de sono, talvez. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dormir. Acabei o dia 2. Eu gastei 10 dólares no Tube Steam. E ainda perdi 6 dólares aqui. Que eu não sei do que que é, cara. Sinceramente. Sinceramente. Mas o novo dia começa. Vamos dar mais uma última chance para a Morio. Se o vídeo que eu postar, quinto episódio, não for bom, a gente para e tenta um novo jogo. Apesar de que eu não tô ganhando nada, gente. Nada. Eu tô tirando do meu bolso. Daqui a pouco o meu headset quebra. O meu computador tem que trocar a placa de vídeo. E eu não tenho dinheiro. Eu preciso de um retorno. Gente, vocês estão usando adblock nos vídeos. Não façam isso, cara. Toda vez que vocês usam adblock nos vídeos, aí não tem publicidade. Se não tiver publicidade, o que acontece? A gente não ganha. A gente não ganha. O vídeo não é monetizado. E aí, o que acontece? A gente não recebe um din-din para ajudar nas nossas despesas. Porque não é só gravar. Quem que paga a luz que a gente gasta? Quem que paga, né? Vocês têm que ajudar a gente. Então, é isso. Vamos lá. Bora lá. Vamos dar mais uma chance para Morio. Bora lá gravar mais um episódio. O quinto episódio de Morio, galera. Vamos lá. Vocês não estão curtindo o vídeo? Eu espero que vocês estejam curtindo. Deixa aquele like maroto aí, hein? Bora lá. Estou editando. Vou publicar. Vamos ver como é que vai ser hoje. Olha lá. Tá indo. Tá indo. É. Foi. Foi. Foi razoável. Foi razoável. Apesar de que eu estou achando que a galera não está curtindo. Ninguém está deixando comentário nem nada. Como é que eu vou saber se vocês estão curtindo ou não. Se vocês não deixam comentário. Os comentários são para a gente saber. Conversar, né? Os likes são para a gente saber se vocês gostam. O dislike é para a gente saber se vocês não gostam. Né? E os comentários são importantes, gente. Vocês têm que comentar. Dar a sua opinião. É claro que não é escrachando a pessoa. Mas tem formas boas de você fazer comentário. De uma forma legal. Tranquila. Tá? Sem acabar com a pessoa. A pessoa fica lá no fundo do poço. Né? Tem gente que chega nos comentários e acaba com você. Muitas vezes eu já tive vontade de abandonar tudo por causa de comentário, gente. É sério. Mas enfim. Bom. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. A gente vai parar no morro episódio 5. No próximo episódio eu vou comprar um jogo novo. Comprar um jogo porreta. Vou comprar... Sei lá. Vamos comprar CSGO. Vamos dar headshot em todo mundo. Quem sabe a gente atrair um público diferente. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí. É só uma brincadeirinha. Esse jogo é muito divertido. É divertido demais a gente simular a nossa própria vida. A nossa vida de youtuber. Tá? E eu espero que vocês estejam curtindo aí. Deixa comentário. Deixa aquele like maroto. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante a fazer com que as outras pessoas também conheçam o canal. E venham conhecer. E venham se inscrever. E aí o canal cresce, gente. É assim que o canal cresce. Tá? Eu preciso de vocês. Preciso do apoio de vocês. Tá? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.